A imaginação é mais importante que o conhecado. A imaginação envolve a importância da criatividade da imaginação no processo de aprendizado. Sabendo técnico e factual, é restrito e finito. Enquanto a imaginação é uma ferramenta poderosa que permite explorar novas ideias, ele criticou o sistema educacional por sua ênfase excessiva na memorização e no aprendizado. Exato, aglomentando que isso limita a capacidade de resolver problemas de maneira criativa. E pensamento, a educação, a educação, a educação, a educação. Para não ser demasiado formal e desconectado das experiências reais dos alunos, Dewey defendia uma abordagem mais prática e experiencial, onde os alunos aprendem através da... A sociedade é construída por pessoas ruins, por pessoas ruins, por objectivos. Para anos agora, palestinos, pessoas no TV, pessoas em sitcoms, foram contratados por o governo para te descançar, para te distrair, para te lutar, para te lutar, e para te lutar, para te fazer feliz e docil, As vezes me pego pensando em como o sistema educacional, o sistema que todos conhecemos, molda nossas vidas desde o início. Não é minha intenção desmerecer ninguém ou criticar diretamente. Meu objetivo é apenas provocar uma reflexão sobre o mundo em que vivemos. Prepare-se para uma visão única e verdadeira. Pegue suas pipocas e prepare-se para uma experiência como nunca antes vista aqui no canal Curiosidades Breezy. Eu vejo o sistema educacional como uma grande engrenagem, onde todos nós somos colocados para seguir um caminho que, na verdade, nunca escolhemos. Desde cedo, somos programados para seguir um padrão rígido. Vá à escola, tire boas notas, obedeça, e tudo dará certo. Mas será que realmente é assim? Sinto que há algo profundamente errado nesse sistema. Ele nos coloca em uma linha de produção, onde a verdadeira criatividade e o pensamento crítico são esmagados pelo peso de uma educação que prefere que sejamos obedientes em vez de questionadores. Você realmente sente que foi incentivado a explorar novas ideias ou apenas treinado para repetir o que foi ensinado? Albert Einstein disse, a imaginação é mais importante que o conhecimento. No entanto, o sistema educacional valoriza mais o conhecimento padronizado, como se seguir a fórmula fosse a única saída para o sucesso. Einstein acreditava que a educação deveria nutrir a curiosidade e a criatividade, não sufocá-las. Infelizmente, o sistema prefere que sejamos peças da mesma engrenagem. John Dewey também criticou o sistema, afirmando que a educação não é a preparação para a vida, mas a própria vida. No entanto, o que vemos hoje é uma educação que prepara para um ciclo repetitivo de conformidade. Estamos sendo moldados para seguir um script que não foi escrito por nós, mas por aqueles que querem que continuemos presos a esse ciclo. Mas provei agora, formei um exército, combati os cubanos, combati os russos, cheguei em Uanda e ganhei! Oi pessoal, só uma pausa rápida. Sempre busquei me conectar com vocês, por isso muitos vídeos foram feitos com base nas suas sugestões. Chegamos a 100 vídeos no canal, cada comentário me motiva a continuar e melhorar. Obrigado pelo apoio e por fazerem parte do crescimento do Curiosidades Breezy. Agora, vamos voltar ao nosso conteúdo sobre o sistema educacional. Vamos nessa! Paulo Freire, um pensador brasileiro, também criticou profundamente o sistema educacional. Freire defendeu que a educação deve ser um ato de libertação, não apenas uma ferramenta de conformidade. Em sua obra, Pedagogia do Oprimido, ele argumenta que a educação tradicional é uma forma de opressão que perpetua as desigualdades sociais e que precisamos de um sistema educacional que promova a emancipação e o pensamento crítico. Além disso, figuras como Mark Zuckerberg, Elon Musk e Bill Gates romperam com as normas estabelecidas e criaram algo novo. Eles perceberam que o caminho traçado pelo sistema não era suficiente. E, ao desafiar as regras, mostraram o verdadeiro potencial da educação para inovar e transformar. A educação não deve ser um caminho rígido, mas uma ferramenta para encontrar nosso próprio caminho e romper com o status quo. Friedrich Nietzsche disse, Precisamos internalizar isso quando enfrentamos um sistema que tenta nos moldar de acordo com suas necessidades. A educação deveria ser uma ferramenta de empoderamento. Mas o que temos é uma estrutura que, muitas vezes, nos enfraquece e desanima. Se você já sentiu que algo estava errado, que as regras não eram justas, eu entendo você. Esse sentimento é o primeiro passo para romper esse ciclo infinito. Questionar, refletir e criar são as chaves para escapar dessa linha de produção mental. Eu acredito que o sistema educacional deveria ser diferente. Deveríamos ser incentivados a explorar nossas paixões e desenvolver nossas próprias ideias. Mas, para isso, precisamos reconhecer que o sistema atual não está funcionando. Precisamos começar a questionar, a refletir e a exigir algo melhor. Se você está me ouvindo agora e sente que algo está errado, compartilhe sua opinião. Como você vê o sistema educacional? Será que é hora de repensar as regras e criar um novo caminho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. E se você gostou do que ouviu, inscreva-se no canal Curiosidades Breezy e deixe seu like para continuarmos juntos nessa jornada de questionamento e descoberta. Essa é a minha contribuição sobre este assunto e sobre o que eu acredito. Se você chegou até aqui, é porque acredita em algo. Devemos nos questionar sempre e buscar a mudança para melhor. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é. Mas está ali, como uma farpa em sua mente. Deixando-o louco. Foi essa a sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão. Para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Como vimos na cena de Matrix, onde Neo é oferecido a escolha entre a pílula azul e a vermelha, essa decisão simboliza muito mais do que apenas uma escolha entre o conforto da ilusão e a verdade desafiadora. Essa cena nos convida a refletir sobre a realidade que vivemos. E como muitas vezes estamos presos a um sistema que nos limita. O sistema educacional, por exemplo, pode nos oferecer uma visão padronizada e previsível, que nos mantém na zona de conforto e evita questionamentos profundos. A verdadeira mudança começa quando optamos por desafiar o status quo, assim como Neo escolhe a pílula vermelha para enfrentar a verdade, por mais desconfortável que seja. Devemos questionar e analisar criticamente o que nos é apresentado, buscando uma compreensão mais autêntica e transformadora. Transcrição e Legendas Pedro Negri B.